Bom dia, segunda fase, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vim aqui para dizer que eu estou adorando os vídeos que vocês me mandaram, fazendo o circuito na casa e também fazendo a bolinha de sabão. Ficou muito legal, viu? Estou adorando. Sabe o que eu trouxe hoje? Os nossos crachás, os nomes dos amigos da nossa sala. Esse nosso crachá começa com a letrinha I. Quem que começa com I na nossa sala? A Isabela. Muito bem. Isabela. Isabela. O que mais será que começa com a letra I? Ilha também começa com I. Igreja começa com a letra I. Ima também começa com a letra I de Isabela. Esse é o crachá que começa com a letra M. Quem que começa com M em nossa sala? Maria Carolina. Maria Carolina começa com a letra M. O que será que começa com a letra M? Mais. Maçã. Maçã começa com M. Morango começa com M também. Mesa começa com M de Maria Carolina também. Esse crachá começa com a letra J. Quem que começa com J em nossa sala? José Eduardo. José Eduardo começa com J. O que mais começa com J? Janela começa com J também. Jacaré. Jarra começa com J de José. E esse crachá começa com a letra A. A de... Quem que começa com A? A Alice. Alice começa com A. O que mais será que começa com A? Avião. Avião. Abacaxi. Começa com A também. E... Amora. Também começa com A de Alice. Este crachá começa com a letrinha C. Quem que começa com C em nossa sala? O Caio. Caio. Caio começa com C. Sabe o que começa com C também? Casa. Casa começa com C. Sabe o que mais? Coração. Coração também começa com a letrinha C. Coruja. Começa com C de Caio também. Este crachá começa com a letrinha G. Quem que começa com G em nossa sala? O Gabriel. O que mais será que começa com G? Gato. Começa com G também. Goiaba. Começa com a letra G. Girafa. Também começa com G do Gabriel. Letrinha L. Letrinha L. Quem será que começa com L em nossa sala? O Luca. Luca começa com L. O que mais começa com L? Larissa. Começa com L. Leão. Começa com L. Luvas. Também começa com a letra L de Luca. Este crachá começa com a letrinha R. Quem que começa com R? O Romeu. Começa com R. Rato. Começa com R também. Rua. Começa com a letra R. Régua. Também começa com R do Romeu. Este crachá começa com a letrinha M. Qual é o nosso outro amigo que começa com M também? É o Miguel. Miguel começa com M. Macaco começa com M. Mochila também começa com M. E mato. Mato também começa com M do Miguel. E aí, gostaram? A tarefa que eu vou dar para vocês agora é para vocês desenharem em um papel o que começa com a letrinha de vocês. Vocês vão desenhar o que começa com a letra do seu nome. Tudo bem? Pede para a mamãe tirar uma foto e me mandar. Tá bom?